Olá meu amigo, minha amiga, que privilégio poder estar com você em mais um dia refletindo na Palavra de Deus. Hoje dia 12, refletiremos no capítulo 12 de Provérbios, no versículo 1, que diz assim Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, ele é estúpido. Olha o que a Palavra de Deus está nos colocando. Eu quero aqui dizer uma coisa, eu cresci num lar onde havia disciplina, havia regras e quando não se cumpria as regras, os princípios da família eram disciplinados, havia uma punição e muitas vezes eu senti na pele o preço de fazer algo errado. E eu não reclamo de nada disso, sabe por quê? Serviu para meu conhecimento, serviu para boa formação pela graça de Deus do meu caráter. Foi algo extremamente positivo para minha vida. Só que hoje nós vivemos numa inversão de valores. Hoje, se um pai, de certa forma, disciplina, castiga o filho, ele corre risco de ser processado, o filho pode levá-lo para a justiça, N coisas podem acontecer. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos. Mas o texto aqui está dizendo que aquele que aborrece a repreensão, ele é estúpido. Nós não podemos ser a favor do mal. Nós precisamos ser a favor da disciplina, da ordem, do respeito, para que um lar, um lar seja um lar de caráter, um lar de respeito, de harmonia, de paz, precisa haver disciplina. Assim também na nossa sociedade, no ambiente que nós vivemos. Deus, ele é um Deus de amor. Mas junto com o amor vem a justiça. Deus, ele ama as pessoas, mas ele odeia o mal. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma inversão de valores. Aquele que faz o bem, ele é penalizado. Ele tem que viver preso, tem que viver limitado a um monte de coisas. E aquele que faz o mal, ele não é disciplinado. Ele está livre, ele é beneficiado, recebe até mesmo benefícios por isso. Sabe, infelizmente, é triste ver isso. E a palavra de Deus diz que aquele que aborrece a repreensão, ele é estúpido. Nós precisamos entender que o bem, os princípios de Deus, precisam ser exaltados a cada dia. Pergunta a você, você exalta o bem? Você exalta a disciplina, a repreensão do que é errado, do que é mal? Você exalta os princípios e os valores cristãos? Sabe, o conhecimento, ele está aqui. Na Bíblia. Os princípios de Deus estão aqui. Esses precisam ser exaltados. Esses precisam ter privilégios em nosso meio. Precisam ser levados cada vez mais avante. O nome de Jesus precisa ser respeitado. E eu e você somos chamados a respeitar o nome de Deus. A exaltar o nome de Deus. A abrir as portas e pregar o Evangelho. A mostrar o erro e não permitir que o erro seja alastrado. Não permitir que o bem seja reprimido e o mal exaltado. Sabe, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque diante de Deus todas as decisões que você precisa tomar ao longo da sua vida. Que suas decisões sejam pautadas nos princípios, nos valores cristãos. Na exaltação do conhecimento da palavra de Deus. E na repreensão do mal. Querido, coloque a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor também nos corrige. O Senhor nos mostra onde estamos errando. Nos ajude a amar a disciplina. A amar, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra. Nós vivemos em um mundo de valores invertidos. Mas nós não podemos compactuar com o que muito da mídia e outras coisas tem colocado. O mal como o normal. Nós não podemos fazer isso. Cria, Senhor, em nós um coração puro e renova de nós um espírito inabalável. Guia nossos passos. Aumenta nossa fé em Ti a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Uma primavera vem depois do inverno. Certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo. Novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo. Pra você.